De Matão para o mundo, sua empresa vista diretamente no Portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. Essa é a maior árvore que nós temos de seringueira aqui. Olha o tamanho dela, gente. Se você observar, ela não dá uma voltinha pra você ter a noção que ela tem. Olha, aqui dá uma 5, 6 abraçada. Olha a raiz que ela tem aqui. Nossa, essa é a primeira árvore que nós temos aqui na rua da Local Fischer. Próximo aqui da Lina da Repasa. Olha só, dá pra voltar pra gente entrar dentro, gente. Talvez você nunca imaginou, mas olha aqui, vem conosco. Essa é a maior seringueira que nós temos aqui em Matão. Caramba, dá pra esconder aqui, ó. As tradições, olha nesse verão. Que delícia. Você lembra que o tempo que nós fazia caverninha? Muito louco, gente. Fazer caverninha aqui dentro, dá uma pá. Olha lá, que legal. Olha o tamanho, gente. E aqui próximo da Repasa. Olha as raízes que ela tem. Nós vamos conhecer uma outra maior aqui. Quem? Olha esse pedaço aqui. Nós vamos conhecer uma maior que essa ali perto da Global Fischer. Vem conosco, ela é Matão, sempre. E na mesma rua, nós temos aqui, gente, a segunda maior árvore seringueira, a de Matão. Essa aqui. Essa é imensa. Realmente, essa é imensa. Dá uma olhadinha. O tamanho dela tem as raízes que vem. Inclusive, a gente tem que questionar todas essas raízes, a profundidade que vai, que diz que é um perigo pra quando entra encanamento de casa. E essa daqui, conosco, eu acredito que essa seja a maior, bem maior que aquela que a gente entrou dentro. Dá uma olhada nas raízes. Agora ela vai se fazendo e se reproduzindo. E é uma copa imensa, que dá uma delícia ficar aqui embaixo, principalmente nesse verão. Aqui em Matão, picarica de 3 graus. Se jogar a meio de picarca na rua, nesse verão vai estourar. E aqui é uma delícia ficar aqui, né? Valeu lá. De Matão para o mundo. Sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. Para o mundo. Fala Paris. Obrigado por assistir.